Abertura Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. A abstinência quaresmal, vós consagrastes, ó Jesus. Pelo jejum e pela prece, nos conduzes da treva-luz. Ficai presente agora, igreja. Ficai presente a penitência, pela qual vos suplicamos. Para os pecados e indulgência. Por vossa graça, perdoai as nossas culpas do passado. Nosso Jesus, pastor amado. Para que nós, purificados, por esses ritos arubais, nos preparemos reverentes, para gozar os dons passais. Todo universo, vos adorem, brindade santa, sumo bem. Novos por graça, vos cantemos. Um canto novo e belo, amém. Deus nos cerca de carinho e proteção. Quem confia no Senhor, é como um monte de cião. Nada o pode abalar, porque é firme e para sempre. Tal e qual Jerusalém, toda cercada de montanhas. Assim Deus cerca seu povo de carinho e proteção. Desde agora e para sempre, pelos séculos afora. O Senhor não vai deixar prevalecer por muito tempo. O domínio dos malvados sobre a sorte dos seus justos. Para os justos não mancharem suas mãos na iniquidade. Fazei o bem, Senhor, aos bons e aos que têm reto coração. Mas os que seguem maus caminhos, castigai-os com os maus. Revenha a paz a Israel. Revenha a paz ao vosso povo. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai e ao Filho 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 e ao Filho. Tornai-nos, Senhor, como crianças, para podermos entrar em vosso reino. Senhor, meu coração não é orgulhoso. Nem se eleva arrogante o meu olhar. Não ando à procura de grandezas. Nem tenho pretensões ambiciosas. Fiz calar e sossegar a minha alma. Ela está em grande paz dentro de mim. Como a criança bem tranquila amamentada, no regaço acolhedor de sua mãe. Confia no Senhor, ó Israel, desde agora e por toda a eternidade. Temos glória a Deus, Pai onipotente, e a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Tornai-nos, Senhor, como crianças, para podermos entrar em vosso reino. Vós sois digno, Senhor, nosso Deus, de receber honra, glória e poder. Vós sois digno, Senhor nosso Deus, de receber honra, glória e poder. Poder, honra e glória ao Cordeiro de Deus. Poder, honra e glória ao Cordeiro de Deus. Porque todas as coisas criastes, é por vossa vontade que existem, e subsistem porque vós mandais. poder, honra e glória ao Cordeiro de Deus. 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 O Cordeiro de Deus. O Cordeiro imolado é digno de receber honra, glória e poder. Poder, honra e glória ao Cordeiro de Deus. Poder, honra e glória ao Cordeiro de Deus. Agora e sempre. Amém. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? A fé seria então capaz de salvá-lo? A fé, se não se traduz em obras, por si só está morta. Tu, mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. dor, e glória ao Cordeiro de Deus. A fé, se não me envia em pó, a glória ao Cordeiro de Deus. Qu психos de Deus. O alemão e Vontade Iluminai-me, Senhor Conforme a Vossa Palavra Para que Eu sempre faça a Vossa Vontade Inclirai meu coração Aos nossos preceitos Para que eu sempre faça a Vossa Vontade Glória ao Pai, ao Filho E ao Espírito Santo Iluminai-me, Senhor Conforme a Vossa Palavra Para que eu sempre faça a Vossa Vontade Se vós não perdoades De todo o coração O meu Pai que está nos céus Não vos perdoará A minha alma Engrandece ao Senhor E se alegrou O meu Espírito Em Deus Meu Salvador Pois Ele viu a pequenez De Sua serva Desde agora As gerações Onde chamar-me De bendita O Poderoso Fez por mim Maravilhas E Santo É o Seu nome Seu amor De geração Em geração Chega a todos Que o respeitam Demonstrou Demonstrou o poder De Seu braço Despeçou os orgulhosos Derrubou os poderosos De Seus tronos E os humildes Exaltou De bem saciou Os famintos E despediu Sem nada Os ricos Acolheu Israel Seu servidor Fiel ao Seu amor Como havia prometido Aos nossos pais Em favor de Abraão E de seus filhos Para sempre Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito Que habita em nosso peito Pelos séculos Dos séculos Amém Amém Se vós não perdoades De todo o coração O meu Pai Que está nos céus Não vos perdoarão Não vos perdoarão Imploremos a Cristo Senhor Que nos mandou Que nos mandou Vigiar e orar Para não cairmos em tentação E digamos confiantemente Ouvir Ouvir no Senhor E tem de piedade Celeste Esposo Purificar de todo o pecado Vossa amada Igreja E fazer que ela viva Sempre na esperança E na alegria Do Espírito Santo Ouvir no Senhor E tem de piedade Amigo do Senhor Amigo do Senhor humano Tornai-nos solistos Pelo bem do próximo Como nos mandastes Afim de que por meio de nós Brilhem para todos A luz da vossa salvação Ouvir no Senhor E tem de piedade Pai pacífico Dai ao mundo a vossa paz Para que em toda parte Se faça sensível Vossa presença salvadora Ouvir no Senhor E tem de piedade Abri as portas Da bem-aventurança eterna A todos os que morreram E admiti-os na glória da eternidade Ouvir no Senhor E tem de piedade Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Mas livrai-nos do mal Por nosso Senhor Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz com o mal E nos conduz a vida eterna Amém Amém.